Fala galera, tudo bem? Maxine Games trazendo pra vocês um gameplay de This War of Mine, um game de sobrevivência pós-guerra aqui, muito bom mesmo, ele é praticamente um survival desenhado aqui 2D, dá pra vocês verem eu ter assado de lápis nele, e tanto que nas opções tem a opção aqui do efeito de lápis suave ou esboçado, eu deixo no suave porque senão fica muito efeito, mas é muito legal o gráfico dele, vocês vão ver mais do game assim que eu clicar em continuar e vai ser agora, vamos lá. Aí começamos o dia 4 então, o game vai passando dia e noite, eu acabei de chegar em casa aqui, deu pra vocês verem que eu voltei inteiro, um pouco cansado claro, e dá pra vocês entenderem como vai ser o game, porque que eu falei que eu tô cansado e o game já começou dizendo que a gente foi atacado, alguém veio a noite pra levar nossas coisas à força. Fomos atacados durante a noite, tentaram roubar a gente, mas ninguém foi ferido, as coisas que eles roubaram aqui, não levaram nada tão necessário assim, eu não sei isso daqui que é comida, eu tenho cimadeira pra cozinhar os alimentos, dá pra vocês verem que eu tô com o Bruno aqui, eu tenho o Marco e o Palve também, o Palve que tá com fome e levemente doente, eu posso cozinhar alguma coisa pra ele comer aqui, mas eu não tenho mais comida, o que é muito ruim mesmo. Eu vou colocar o Bruno aqui pra dormir, que ele tá cansado, e todos vão ter que ficar com fome nesse dia aqui. Dá pra vocês verem a temperatura ambiente aqui também do nosso abrigo, a gente tem que manter a uma temperatura agradável, senão eles morrem, e tem o outro aqui que tá dormindo também. O Bruno acabou de falar que tá com fome, eu sei que você tá com fome, mas a gente não tem comida, a gente foi atacado. Eu não tenho arma também, é por isso que a gente foi atacado. Eu vou terminar o dia então, não vai ter nada pra mim fazer aqui, eu posso construir alguma coisa? Vem aqui Marco, clica na bancada aqui, e a gente pode ir aprimorando o nosso abrigo. Por exemplo, o fogão aqui em cima, eu construí ele no último dia, que foi o dia 3. Clicando aqui, eu não tenho recurso suficiente pra construir outra cama, eu podia construir uma cadeira aqui, se eu tivesse componentes, eu tenho que ir atrás disso daqui. Então o objetivo agora vai ser ir atrás de componentes e comida também. Deixa eu ir aqui, na minha outra mesa de trabalho, eu precisava fazer essa micha aqui, mas eu também não tenho peça suficiente, aliás, componentes, falei errado. Enfim, eu vou terminar o dia então, clicando aqui. Eu posso esperar as horas passarem, mas eu posso terminar o dia mais rápido, se é o caso, igual agora, pra mim não morrer de fome, né? Que todos eles estão morrendo aqui. Aqui, então, eu escolho o que cada um vai fazer. E na última noite, eu bobiei, que eu não deixei ninguém vigiando aqui, e dessa vez, eu vou deixar o Marco aqui então, vigiando. Na verdade, eu acho que eu vou ir com o Marco coletar recursos, porque ele tem mais espaço na mochila dele. Eu vou deixar o Pavle vigiando. Nossa, falar Pavle vigiando é muito ruim. Ele tá levemente doente, com fome também, mas o Bruno foi o último a coletar na última noite. Eu voltei com ele logo no início do gameplay, e ele tá bem cansado também. Apesar que ele não tá com sono, ele só tá com fome, né? Eu acho que eu vou deixar os dois vigiando. Bom, não, melhor ele dormir, vai. Porque senão daí eu vou voltar com o Marco e ele vai tá bem cansado, ele vai ter que dormir também. Eu fui na casa saqueada aqui. Deu pra vocês verem que eu peguei 56% das coisas, porque tem uma porta trancada lá, que eu não consigo entrar sem a Misha. Eu vou ir na casa geminada aqui. E ela tem enorme quantidade de comida, o que a gente tá precisando. E enorme quantidade de peças e armas. Ela tem um pouquinho de perigo aqui, que a gente vai ver o que nos aguarda lá. Vamos nos preparar? Eu vou levar uma bandagem. A pá, aqui, que é sempre essencial. Porque vira e mexe tem coisa no meio do caminho que a gente tem que passar. É só a pá que ajuda a gente coletar. É daqui que os tiros estavam vindo. É melhor eu ter cuidado. A gente vai entrando bem devagar agora. O estilo do game é muito legal, né? E o conceito de sobrevivência dele é muito bom também. Aqui, dá pra vocês verem que tá emitindo um som e é bem perigoso. Ó, tem um cara ali em cima. Vasco olhando o pátio, por sinal ele já me viu. O que ele quer da gente? Só recursos. Ele falou que alguém vai atirar nos nossos olhos, o que não é muito bom. Vou pegando isso daqui. O que é isso? Café? Opa, tirei a pá. Eu soltei os medicamentos aqui pra não ocupar muito espaço mesmo. Peças de arma eu vou pegar. E vou pegar algumas peças também. Vamos saindo daqui. Tem um cara bem ali. Eu vou descer pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa. Que daí aqui embaixo eles não me escutam. O game tá todo em português também, o que é muito legal mexendo aqui. Madeira. Eu não preciso de madeira porque eu peguei muita da última vez. Tem uma cela aqui. Que abrigo bizarro que eles estão. Tem grades e eu não posso entrar. Bom, vou subir de volta. Tenho que tomar muito cuidado com eles. Como que eu subo aqui pra cima? O cara tá ali ainda. Mas os outros dois daqui eu não sei pra onde eles foram. Cadê eles? Eu não tô conseguindo ouvir. Acho que eles subiram. Não sei como chegar lá. O que não é nada bom. Vamos vindo pra cá? Ele acabou de gritar que eu tô morto. Pior que se eu for pra lá, ele vai atirar em mim, né? Eu vou voltar. Eu não tenho como chegar lá em cima. Eu acho que essa viagem aqui que a gente fez não foi muito boa. Não consigo ir lá pra cima. O cara tá ali, ó. O outro. Droga. Ah, eu posso subir por aqui? Vou espiar pelo buraco da fechadura aqui. Não tem ninguém aqui. Pelo menos até o momento não, né? Eu não sei como o outro cara subiu lá pra cima também. Droga, tá trancado? Bom, posso subir pra cá. Tem celas aqui. Eu provavelmente não vou conseguir entrar. Eu precisava de uma serra. Droga. Precisava de uma micha pra cá. O único outro jeito de subir é pelo outro lado, né? Eu acho que não vai ser uma boa ideia o que eu vou tentar fazer agora. Peraí, peraí, peraí. Não vai ainda, não. Eu cliquei lá em cima e ele já tava querendo subir. Se eu clicar aqui, eu acho que eu vou subir ali. Mas eu tenho certeza que tem um cara ali que eu tô vendo. Ele tá falando que eu tô morto já. O que não é uma boa coisa. Mas eu vou clicar. Ele me xingou agora. Eu bati nele. Droga. Puts. Morra. Aê, morreu. Droga. Droga, eu levei muito dano. Opa. Tem cara aqui. Vamos batendo nele também. Esse vai... Bandidos. Aqui é sobrevivência. Ele já fugiu. Eu tô mancando, droga. Puts. Pior que eu tenho que chegar aonde tem os recursos, né? O cara que tava armado, pelo menos eu já matei. Vamos abrindo essa porta aqui. Aqui não tem nada. Ah, eu não posso coletar durante combate. Então eu tenho que esperar um pouquinho. Bom, o cara tá dormindo. O que é muito bom ali. Eu vou tentar matar ele enquanto ele tá desprevenido. E o outro tá lá em cima. Droga. Ele acordou. Morre. Aê. Já morreu. E agora vamos subir pra pegar o terceiro cara, então. Aê. Matei o terceiro. Coletar. Então, vamos lá. O sol tá nascendo. Tenho que ser mais rápido. Já são quatro da manhã. Dá pra vocês verem o relógio ali. Aê. Consegui minha primeira arma, então. Vou pegando as quatro balas que ele tinha. E vou correr agora pra coletar mais coisas. Se eu clico duas vezes, ele corre bem rápido. Dá pra vocês verem que faz um barulho grande. Droga. Amanheceu. Dia cinco, então. Eu acho que eu não vou conseguir voltar pra casa. Ele não conseguiu voltar a tempo. Eu acho que ele vai ficar por lá mesmo, né? Espero que ele volte logo. Ficaria feliz em comer alguma coisa. Eu ficaria feliz se eu tivesse conseguido voltar com alguma coisa pra você comer. Eu vou finalizar o dia mais uma vez. Vou sair com o Bruno pra tentar ir atrás do Marco. Bom, ele já tá aqui pra mim escolher, né? Ele é o catador, mais uma vez. A casa ali já foi visitada. Eu vou falar pra ele dormir agora. O Pavli vai vigiar. Tá triste e cansado o Pavli também, né? Mas, por isso pior que ele ficou na noite passada, né? Vou falar pra todos dormir. Não vou sair, então, porque já tinha coisa na minha mochila. Eu vou ficar. É melhor. Daí o Bruno dorme no chão, porque eu só tenho duas camas. E eu não arrisco nada. E daí o Marco volta. Dia seis. É, fomos atacados de novo. Marco estava com muita dor e não conseguiu dormir. Então o Bruno tentou consolá-lo. Alguém tentou nos roubar. Era apenas um casal de catadores. Eles causaram poucos danos, mas levaram algumas coisas. Nenhum de nós foi ferido. Bom, o Marco pelo menos conseguiu trazer a arma. Tá aqui o Marco. Eu vou falar pra ele deitar. Bom, eu tenho... É só você vir aqui, cara. Vamos te curar. O Bruno tá triste e com muita fome e cansado. O Pavli é o único que não tá cansado. Ele tá se curando ali, o Marco. Ele não precisa trocar os curativos. Pelo menos ele tá enfaixado. Vamos pôr ele pra dormir ali embaixo. E eu vou sair com o Bruno agora pra tentar ir naquela casa que a gente limpou mais uma vez. Aí eu posso coletar bastante coisa. A gente tem muita coisa lá ainda que eu não consegui pegar. Eu não como há dois dias. Eu sei. Eu vou buscar comida agora mesmo. Bom, o Bruno vai coletar coisas na casa geminada mais uma vez. O Pavli vai ficar dormindo. Não, o Pavli vai vigiar e o Marco vai ficar dormindo. Preparar. Eu vou levar só a pá dessa vez. Porque eu sei que eu já limpei a casa e não vai ter ninguém, né? Eu não vou nem pegar a arma. Vamos lá. A arma fica daí com eles. Se alguém aparecer, eles têm a arma pra se defender. Chegamos aqui então. Ele tá triste, cansado e com muita fome. Mas vamos lá, né? A gente vai coletar alguma coisa aqui pra ajudar o time. Vamos correndo. Eu vou subir pra cá. E agora eu tenho que ser rápido pra tentar coletar tudo nessa casa. Mais uma vez, correndo. E vamos ver o que tem aqui. Peça de arma. Livros. É bom. É combustível isso daqui. E o resto eu não vou pegar. Eu preciso de comida. Falou que tinha muita comida nessa casa. Opa, uma geladeira. Isso é muito bom. Aê! Comida enlatada. Duas. Comida crua. Duas. Ervas. Erva eu não vou levar. Que eu já tenho lá. Abrindo rapidamente. 10 e 20 da noite. Joias. Uma peça rara. Valiosa. Itens de troca. Eu vou pegar. Vou indo pra direita. Então eu vou mexer aqui. Lá embaixo eu já tinha olhado. Droga, tá tancada. Bom. Correi para sair então. Já conseguimos terminar. Pelo menos agora eu tenho comida pra eles. E eles não vão morrer assim. Eu espero. Vamos lá, Bruno. Sai daí. Tem coisa aqui que eu não vi. O que era. Legumes. Aí sim. Consegui. E vamos correr pra saída mais uma vez. Tinha uma outra parte da casa aqui. Que eu não vou arriscar mexer. Porque vai que tem outro cara lá, né? Eu não quero morrer não. Aí chegamos em casa então. Bruno conseguiu muita coisa boa. Marco tá se sentindo melhor. Só precisamos ficar de olho nele. Pelo menos dessa vez a gente não foi atacado. Bruno vai direto pra cozinha. Bom, não. Vou pôr ele pra dormir. Que ele tá muito cansado. E com muita fome também, né? Pabri também tá muito cansado ali. E o Marco tá melhor. Pelo menos ele não tá tão cansado. Então, ele mesmo que vai cozinhar alguma coisa. O Pavli vai dormir também. Vamos ver. Eu preciso de combustível. Quantos eu preciso pra fazer muita comida? Seis de água limpa. Eu não tenho água. Que droga. Fala sério. Eu não vou conseguir cozinhar. Eles vão ter que comer cru mesmo. Mas enfim. Pelo menos melhor do que nada, né? Marco tá com muita fome. Eu vou dar comida dilatada pra ele. Que é a melhor coisa, né? Ah, ele quer conversar com o Bruno. E o Marco quer dar comida pro Bruno. Então eu vou colocar aqui. Ele pode levar lá. Ele ainda tá com fome, o Marco. Bom, vai lá, come mais alguma coisa. Estão conversando ainda. Aê. E o Bruno quer conversar com ele. Vai lá então, Bruno. Ele tá muito cansado ainda, mas depois ele dorme. Eles tão falando da escada, é isso? É. E alguém está na porta. Ele quer trocar alguma coisa. Cara, vai lá, vai. Você tá dormindo aí, mas... É o jeito. Enquanto eles tão conversando ali, eu não quero interromper. Ele queria cigarro. Vamos lá. Eu torço pra não ser uma armadilha. Vamos ver. Nossas coisas, comida, eu não posso trocar, não. Eu tenho joias. Vou colocar uma joia só. E vou tentar fazer ele me dar comida. Uma comida só você quer por uma joia? É raro isso daqui, você não sabe? Cachaça. Combustível. Estão precisando disso também. Três combustíveis. Vamos ver. Medicamento. Comida enlatada. Melhor essa oferta. Mais uma joia. Livros. Eu tenho. Pode ficar com os livros, que daí eu comprando combustível não faz mal. Peça elétrica. Isso daqui, por enquanto, é inútil pra mim. No futuro, com certeza não vai ser, né? Mas, por enquanto. Tenho açúcar também. Posso te dar. Podemos entrar em um acordo. Vamos ver se eu colocar mais uma comida. Ele não vai querer, né? Mais açúcar. Peça de arma. Aê. Negociar. Ok? Ele tá aqui se precisar de mais alguma coisa. E se eu clicar no X, eu dispenso ele. Boa sorte. Obrigado. Tchau. Aê. Conseguimos mais comida, pelo menos. Eles ainda estão conversando ali. Volta a dormir, Pabli. Vai lá. Mas, enfim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais, deixe aí o seu gostei. Comente também o que você quer ver nos próximos vídeos. E siga nas redes sociais pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. E se você ainda não é inscrito, claro, se inscreva agora pra acompanhar os próximos vídeos. É isso aí, galera. Até a próxima. Quase que eu não consigo subir. Errei a escada ali. E vamos lá. Cadeia de raios neles. Tem o Lorde Supremo aqui dentro. Agora sim eu vou usar o meu Elemental de Terra. E vou invocar uma chuva curativa bem ali no meio pra ajudar o time. Vou invocando, não. Assumindo a forma de ascendência. E é muito dano mesmo. Tudo frenético aqui. Feixe de lá.